E aí turma, beleza? Escola da Comédia... Não, olha a Escola da Comédia... Esse é o Marca Página, não é a Escola da Comédia. Marca Página, eu dou dicas de leituras e quadrinhos e livros e tal, tal. Na quarta-feira eu dou dicas pra quem quer fazer um stand-up comedy, tô confundindo as ideias aí. Esse é o Marca Página, vamos lá. Eu vou falar hoje desse livro aqui do Aruki Murakami. Sim, eu preciso ler o nome, eu sempre falo Murakami. Eu esqueci que o primeiro nome era Aruki. Esse livro se chamou Incolor Tsukuro Tazaki e Seus Anos de Peregrinação. Outra coisa que eu não decoro muito bem também, os títulos longos de livros. Mas, tudo bem, esse autor é muito foda, você que frequenta as livrarias aí já deve ter visto muitos livros dele, porque ele tem um monte, o cara escreve loucamente, tem às vezes os stands só dele, assim, com todos os livros dele, e cada um tem uma corzinha diferente e tal, é muito bonitinho. E ele escreve muito bem, cara. Eu vou te falar, as histórias desse cara são histórias simples do Murakami, mas que, cara, ele tem um tipo de narrativa, uma coisa que vai te envolvendo ali na leitura, e quando você vê, você tá indo, você tá indo. E às vezes, mano, vou ser sincero, às vezes não aconteceu nada demais no livro, não é uma história... Uau! Mas, cara, é meio, sabe, Machado de Assis, assim, é uma coisa meio... Como ele saboreia as palavras e como ele organiza o raciocínio dele pra contar histórias, vai te prendendo. É uma leitura que você vai embarcando e te pega e vai, vai, e você quer saber o que vai acontecer. E como eu falei, desculpa os spoilers, às vezes não acontece nem nada demais, assim. Mas é uma leitura muito boa, cara, e eu imagino que deve ser um puta desafio pra quem traduziu esse livro. Essa aqui é da editora Alfagarra, e o tradutor, não sei quem é, tem que ver aqui, eu não pesquisei, mas tudo bem. Olha aqui o nosso autor, o cara que a gente tá falando, tá? Mano, é muito bom. Eu li uma outra que ele tem, é uma trilogia, que eu acho que ele quase ganhou o prêmio importante de literatura por causa dessa trilogia. Mas o pessoal não deu o prêmio pra ele porque ele era muito jovem. Esse livro aqui eu ganhei da minha sogra, através dela que eu descobri esse cara. Aí eu li esse livro, achei ótimo, e fui atrás da outra trilogia dele, que ele tem a trilogia das cores, é isso? Não, tô confundindo com aquele cineasta. Ah, enfim, desculpa gente, eu gravo vários vídeos no mesmo dia, então eu vou falando dos livros, vai misturando na minha cabeça, mas hoje eu vim falar desse livro. Procura o Murakami, pega qualquer livro que você quiser na livraria, vale a pena, ou procura a trilogia dele, pergunta lá, eu queria a trilogia do Murakami. Você vai achar, é do caralho, eu li os três, é foda, e é isso. Então, é um autor japonês, então também já tem um tipo de universo diferente, pra gente aqui do Brasil, lá do outro lado do mundo, você vê aquela rotina de personagens naquela cidade, como que eles funcionam, o caráter deles, quais são as regras sociais, por isso o só já é interessante, e ele constrói os personagens muito bem, cara. É uma leitura bem gostosa, gostei muito, que a minha sogra me indicou. Fica a dica aí pra você, vá atrás do Murakami, valorizando aí os autores orientais. Fechou? É nóis, marca página, até o próximo marca página, ou até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, que além de dicas de leitura, a gente posta vídeos engraçados toda semana, stand-ups meus, stand-ups dos meus alunos, e dicas pra quem quer construir uma comédia stand-up também de qualidade. Fechou? Se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aí o que você tá lendo, qual livro que você quer ler, qual livro que você não leu ainda, qual livro que você nunca vai ler, qual livro que você odeia, qual livro que você ama, qual livro que você vai escrever. Se inscreve no canal, ativa as notificações.